Hoje quando eu a vi eu senti que a saudade estava em mim. Foi quando olhei em teus olhos que o nosso amor tinha chegado ao fim. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. Lembranças de um amor antigo sei que é preciso tentar esquecer. Mas agora estou sozinho vou por um caminho a procurar. Alguém que me dê carinho e tudo aquilo que eu vivo a sonhar. Trago dentro do meu peito aquele amor sem jeito que só me fez sofrer. Tudo não passou de um sonho essa realidade que eu quis viver. Brincadeira que foi crescendo e envolvendo eu e você. lembranças de um amor antigo sei que é preciso tentar esquecer. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL